O planeta vive um momento difícil. Um inimigo silencioso, o coronavírus, palha-se rapidamente e provoca milhares de vítimas em todos os continentes. Se tiver qualquer suspeita da doença, não hesite. Ligue para o 111, siga as instruções do Ministério da Saúde e dos órgãos de defesa e segurança. Temos de lutar contra o Covid-19. Juntos por Angola. Legenda Adriana Zanotto